aqui e dá uma dica aí para minhas colegas confeiteiras, dica de recheio gente vocês sabiam que os recheios precisam de uma outra fonte de gordura além do creme de leite né que a gente já adiciona aí, alguns recheios talvez não vão creme de leite e tal mas depende muito da textura que você precisa né os recheios para os bolos eu aconselho a colocar uma outra fonte de gordura para ele ficar macio e brilhoso os únicos recheios que não precisam de outra fonte de gordura são que vão frutas oleogenosas no caso amendoim, nozes, castanha, coco, coco fresco tá esses não precisam e o que vão chocolate nobre né recheio só com chocolate nobre tá gente por favor não precisa também porque o próprio chocolate já tem um teor bom de gordura que vai deixar macio e brilhoso e o sabor é incrível né gente para as confeiteiras o teor de gordura que deve ser aumentado nos recheios manteiga sem sal tá para usar margarina, se você não for confeiteira vai fazer alguma receita aí esporádica nessa casa tudo bem, mas confeiteira por favor use manteiga sem sal para que não altere o sabor e nem a textura do seu recheio sozinho aplique e e aí e aí é